Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para ser com mais um preceito aí do dia 17 de fevereiro. Gente, que lindo que tá, né? Ontem saiu aí o que é o homem. E aí, vocês pensaram a respeito? Ficaram aí, ouviram mais uma vez, leram aqui na descrição, porque é o que eu falo pra vocês, né, gente? A gente ouve, lê e ouve, novamente, se der. Não é uma obrigação, como eu falo aqui pra vocês. Esses ensinamentos, tudo isso que a gente tá aprendendo aqui, gente, precisa ser leve, porque a vida é o quê? A vida é alegria, é leveza, mas com o quê? Com consciência, é o que eu falo pras meninas aqui. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, mas com responsabilidade, liberdade com responsabilidade, com amor, com alegria, e sempre em conexão com o nosso ser interior, com a nossa potência infinita. Eu acho que isso é a verdadeira vida, né? A gente ser feliz, alegre e saltitante, como eu falo aqui pra vocês, né? Feliz, alegre e saltitante. Que a gente precisa ter isso no coração, né? Até Jesus fala, né? Vinde a minhas criancinhas. E não é porque nós somos adultos que ele não tá olhando pra gente, mas é ter aquele... Quando ele fala isso, é a gente ter aquele coração puro de alegria, de inocência, né, gente? Que a gente perde tanto aí, com tanta coisa que acontece no mundo, com tanta coisa que acontece aí na nossa vida mesmo, né? Por isso que nós precisamos estar sempre em conexão com a nossa potência infinita. Pra nós estarmos fortalecidos se acontecer algo. Porque com certeza, se você tiver fortalecido, o que tiver que passar, vocês vão passar assim, ó, com os pés nas costas. Porque você vai estar amparado, estruturado na força de Deus, no poder de Deus, no amor de Deus para com seus filhos. Que somos nós, nós somos filhos de Deus. E a minha filha tá aqui, atrás de mim. Ela falou que queria sair no vídeo. Ela sempre fica aqui, né, filha? Ela sempre fica aqui comigo, ouvindo. E isso é bom, né, gente? Porque criança, vocês sabem, que absorve muito mais do que nós, né? Eu até na Seixo Noelhos falo que não importa se a criança tá lá, brincando e pulando. Deixa eles. Porque criança recebe informação, recebe informação, mesmo que não esteja prestando atenção. E isso é muito importante, gente. Eles aprendem muito rápido. E a gente nunca pode tirar isso deles. Ela passou por todos esses ensinamentos. Porque eu ia lavar louça, eu ia arrumar a casa, arrumar uma cama. Eu deixava o celular ligado e ouvindo. E ouvindo. Assim que... Ah, espero que vocês estejam fazendo isso aí comigo, né? Porque é o que eu falo. Vai entrando na sua mente. Vai internalizando todos esses conhecimentos. Todas essas palavras de amor e de conexão aí com o nosso ser. Tá bom? De amor, de poder, de alegria, de magnificência, de magnitude. Tá bom? Então, eu espero que fique aí no coração de vocês. Vamos lá pro preceito do dia 17. Sejamos o próprio bem. Se pensarmos no bem, seremos o próprio bem. Se pensarmos em destruição, ocorrerá a destruição e, se pensarmos na guerra, eclodirá a guerra. O primeiro responsável por uma guerra é o pensamento. Devemos sempre preencher nossa mente com o bem. Assim, nos tornaremos saudáveis. Deus é o bem, o belo, a vida saudável. Esse bem, esse belo e essa vida saudável não são atributos divinos isolados entre si. São três faces de Deus. Quando se realiza o bem, realizam-se também o belo e a saúde. Gente, olha que coisa mais linda. Faz tempo que eu não falo isso pra vocês, mas eu tô aqui até arrepiada, porque... O que que eu falo pra vocês, né, gente? Olha aqui, ele falando, são três faces de Deus. O bem, o belo, a vida saudável. Então, olha como que tem muita congruência quando eu falo pra vocês, pra gente sempre pensar o quê? Fazer aquele exercício, né, dos olhos. Meus olhos são os olhos de Deus e veio somente o amor, a beleza, a saúde, a harmonia em todas as coisas, fatos e pessoas. Por que todas as coisas, fatos e pessoas? Porque as coisas, gente, é a nossa cama, é onde nós vivemos, as coisas, é o que nós temos. O nosso carro, o apartamento onde a gente mora, a casa onde a gente mora, a louça que a gente tem pra lavar. Essas são as coisas. O que que são os fatos? Os fatos são as situações que ocorrem na nossa vida. Então, às vezes acontece uma morte, uma briga, uma discussão por coisa boba, porque toda discussão é uma coisa boba, né, gente? Toda discussão é uma coisa que não leva a lugar nenhum, não é verdade? Então, todas as coisas, fatos e pessoas, e as pessoas somos nós, são os seus irmãos, são os amigos do trabalho, são os colegas, todas as pessoas. Então, isso engloba, gente, todas as coisas, fatos e pessoas. Quando você faz esse exercício, lembra que ele fala também, né, só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. Então, quando acontece alguma coisa na sua vida, uma situação, alguma coisa que não tá congruente com aquilo que você quer viver, só existe Deus e o que vem de Deus. E Deus é o quê? Deus é o bem, é o bom, é vida saudável. Deus é o bem, é o bom, é vida saudável. Então, olha só que coisa linda como tudo se encaixa, né, gente, nesses ensinamentos aqui. Por isso que eu falo pra vocês que eu gosto muito do Masaharu Taniguchi, porque ele trabalha muito essa questão de Deus mesmo, que é congruente com o que nós aprendemos, mas de uma forma o quê? De uma forma mais leve, de uma forma gostosa, de uma forma que traz pra nós a nossa responsabilidade pela nossa vida. Porque não é o outro, tudo começa no pensamento. Então, quando você pensa algo, lembra que eu falei pra vocês de uma situação que aconteceu comigo? E que hoje nós estamos saindo, claro, dessa situação, mas por que que aconteceu? Porque lá atrás eu tive a consciência de que eu falei aquilo. Olha só, então quando a gente tá nesses ensinamentos, quando a gente tá em oração constantemente, porque o que que eu falo pra você? A oração não é você sentar e ficar lá orando, 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 rezando, 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 rezando. Não, a oração é o dia todo. É 24 horas por dia. 24 horas por dia. Por quê? Porque é o seu pensamento. Se eu penso o bem, somente o bem me ocorrerá. Se eu penso o bom, somente o bom me ocorrerá. Se eu penso em vida saudável, somente vida saudável me ocorrerá. Então a oração, gente, não é só aquele minutinho que você fica ali, não é só aquela uma horinha que você vai na igreja, não. A oração é 24 horas por dia. A consciência é 24 horas por dia. Isso é oração. Isso é você ter consciência do que você tá querendo pra sua vida. O que você quer pra sua vida? Somente o bem, o bom e a vida saudável. Então essa é a tríade de Deus. É as três faces de Deus, como ele fala aqui. Não é só um. São três. E lembra que eu falo pra vocês também, né? Que que a gente... É uma tríade. Corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. É uma tríade que a gente precisa o quê? Cuidar. E é cuidar o quê? 24 horas por dia. É como se você estivesse se alimentando, tomando banho, dormindo. Só que o que que acontece com a gente? Às vezes a gente já alcançou um pouquinho, né? Subiu assim. Ai, já tá meio degrauzinho subindo. Ai, já tá tudo bem. Já para de orar, já para de ter consciência nos pensamentos. Já para de fazer quase tudo. Vai fazendo aos poucos, com preguicinha daqui. Ah, hoje eu não vou fazer não. Eu tô ocupada. Daqui a pouco tem que sair. E é assim. E aí é onde você vai o quê? Retornando pro seu antigo eu. Porque é muito mais fácil. É muito mais fácil você viver no automático. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui que a gente escuta todos os dias. Que a gente lê todos os dias. Que a gente fala todos os dias. Daqui a pouco está o quê? Automático na sua vida. Como tem acontecido comigo. Como eu falei pra vocês. Acho que no vídeo passado. Que eu falei pra vocês que veio o quê? Que eu gritei com a Valentina na sexta-feira. Vem almoçar! Vem almoçar! E aí o quê que veio da minha consciência? Pera aí. Você não quer mais isso pra você. Como você quer ser? Então primeiro você tem que ser pra você ter. E aí você pensa. Como eu vou ser na situação que eu estou vivendo aqui? Tendo consciência do que você quer ser. Então primeiro seja pra depois ter. Tá bom, gente? Vamos ler mais uma vez aqui. Sejamos o próprio bem. Se pensarmos no bem, seremos o próprio bem. Se pensarmos em destruição, ocorrerá a destruição. E se pensarmos na guerra, eclodirá a guerra. O primeiro responsável por uma guerra é o pensamento. Devemos sempre preencher nossa mente com o bem. Assim nos tornaremos saudáveis. Deus é o bem, é o belo, é a vida saudável. Esse bem, esse belo e essa vida saudável não são atributos divinos isolados entre si. São três faces de Deus. Quando se realiza o bem, realizam-se também o belo e a saúde. Olha só, um acompanha o outro, né? Então quando se realiza o bem, ocorrerá o belo e a saúde também. Olha só, até rimou, né? Quando se realiza o bem, realiza o belo e a saúde também. Então, eles andam juntos, não tem como separar. Tá bom, gente? E outra coisa que ele fala aqui, que eu até comentei, acho que no outro vídeo que eu falei pra vocês. Que tudo que acontece, essas guerras, tudo que acontece no mundo que engloba todos nós, né? Engloba todos nós, de modo geral, mundialmente, é o pensamento. Tudo ocorre no pensamento. Então, o pensamento de medo, as pessoas que estão vivendo no medo, As pessoas que estão vivendo aí no terror. Cris, como que a gente faz pra mudar isso? Pare um minutinho do seu dia. Faça um pacotinho de presente com amor, alegria. Vamos lá fazer junto comigo? Imagine todas as pessoas no mundo que estão em sofrimento. Imagine um lugar onde você quer entregar esse presente. Faça um pacote de presente bem lindo. Com fitas douradas, uma caixa maravilhosa. O papel de presente foi escolhido a dedo. Com sentimento de amor, de alegria. E dentro dessa caixa você vai colocar amor, paz, alegria, sabedoria, harmonia, fartura, abundância. Felicidade. Felicidade. Veja tudo dentro dessa caixa. Tudo brilhando, brilhando. Aquela luz saindo daquela caixa que está pronta. Aí você pega a tampa da caixa, coloque em cima e mande-a pro universo. Ela vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, atravessa a atmosfera, atravessa todo o globo terrestre e agora você está no espaço. Só você e a caixa. E aí você faz o quê? Você solta essa caixa. Aonde você quiser. Pode ser na casa de um amigo querido. Pode ser num país. Pode ser o lugar que você desejar. O lugar que está na sua mente. E você vai soltar essa caixa. E quando ela chega lá, ela para no meio do lugar. E ela se abre. E toda aquela alegria, todo aquele amor, toda aquela paz, toda aquela abundância, toda aquela fartura, sai da caixa em forma de luz, iluminando todo aquele ambiente, todo aquele país que você pensou. Ou o lugar, não precisa ser um país, mas pode ser o lugar que você pensou aí. E você vê todas as pessoas sorrindo, com amor, com paz no coração. O olhar de gratidão. E lá de cima, lá de cima no espaço, você agradece. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Receba um amor e gratidão. Esse presente de Deus. E agora você vai descendo. Vai descendo. Vai descendo. Entra pelo topo da sua cabeça. Para em seu coração. Respira fundo. Solta. Mais uma vez. Mais uma vez. Obrigada, Pai. Por ajudar. E me dar este presente. Este poder. Obrigada. 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 Quanto tempo. Quanto tempo durou? É isso. É só isso que nós precisamos fazer. Tá bom? Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte pro mundo. Então, eu espero que vocês, assim, fique com esse pensamento. E envie presentes. Muitos presentes. Como nós treinamos aqui. Tá bom? Eu amo vocês. Fiquem em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. Potências infinitas. Vocês são magníficos. E nasceram pra brilhar. Pra serem alegres. Filhos de Deus. Perfeitos. Abençoados. Pra serem uma benção aí. Nesse mundo maravilhoso que nós vivemos. Até amanhã. Com o preceito do dia 18 de fevereiro. Eu amo vocês.